Música Eu já gravei esse Tesla no Serra Azul, molecada É muito, muito, muito tempo atrás Eu tenho até uma foto no meu Instagram com esse Tesla No Serra Azul E o bagulho é simplesmente sensacional É um Tesla Blade de mil cavalos, molecada Olha aqui, tudo fibra de carbono Olha só, tudo fibra de carbono O painelzão, o volante E todo aliviadasso, molecada Todíssimo aliviado Olha que bagulho de louco, mano E o carro, simplesmente surreal, molecada Eu já mostrei pra vocês um take desse carro E isso aqui, molecada, é simplesmente insano Olha que louco Olha isso, mano O banco, certo? Bem leve Olha a finura do banco, mano É tipo o meu dedo E olha esse volante Que bagulho de louco A mega tela Outra aqui Os pedais Oi Eu acho que é esse O do Serra Azul Ele tinha um negócio aqui, né? O envelope Então talvez seja o outro Isso é louco, mano Quanto que é um desse? É uma milha? Ah, quase uma milha Não sei se é uma milha Ô, mas tem que ter muita coragem, mano Eu não sei se eu tenho coragem, não Eu não sei se eu tenho coragem, não, mano Olha esse bagulho Muito louco O projeto que o cara fez nesse Tesla Foi simplesmente, tipo, surreal, molecada Eu não sei se eu teria coragem de fazer um bagulho desse Num Tesla, molecada É um carro de um milhão de reais, tá ligado? Mas tá muito louco o projeto Parabéns, viu? O bagulho, ó Cheio de câmera Câmera aqui Câmera aqui O carro é inteiramente 360 de câmera Eu quero Eu daqui a pouco Eu vou anunciar a placa do carro O pessoal que tá travando o estacionamento lá dentro dos boxes Com licença Ó, que louco Tudo fibra de carbono Farra do senhor? Senhor Gerro É seu? Parabéns, viu? De verdade, parabéns Olha isso aqui, ó Olha Que louco É um painel indicativo Olha isso, que louco O volante, olha O mega painel Que projeto, hein, molecada O teto Que bagulho de louco, viu? Obrigado, viu? Obrigado Que negócio de louco, molecada Eu simplesmente apaixonei no carro E olha quando ele abre o carro Bota as maçanetas pra fora E liga tudo Toda a central do carro Simplesmente muito louco Fiquei feliz que o cara viu ali Que eu tava gravando Fiz alguns takes Fiz algumas filmagens do carro E ele acabou deixando a entrada aí no carro Tá ligado? Muito zica mesmo de verdade Tô muito feliz Agora eu vou Contrar com o Jetta Ô O dono do Tesla deixou a entrada aí no carro Ele veio gravando Aí eu O senhor perguntou Você quer entrar? Aí eu Quero Aí eu perguntou o caso O senhor Ele quer Muito da hora Muito zica mesmo Parabéns pro projeto E é isso, molecada Eu confundi esse com o do Serra Azul Mas o do Serra do que eu vi De uma bandeira Da Inglaterra em cima Então talvez não seja isso Talvez seja outro Que esse aqui é um projeto Muito mais insano do que o do Serra Azul Sem dúvida E do Serra Azul tava com pneu slick, mano O bagulho era Míssel demais E esse aí tá com Alívio de peso Alívio de peso um pouquinho mais Então é isso, molecada Espero que eu esteja gostando O bagulho zica demais, mano Tô encantado, tá ligado? E é isso, mano Até daqui a pouco Q3 passou com 9 segundos 9 segundos, 122 Que carro que é esse aqui? Toma, golzão aí, ó Zão míssil E é isso, molecada Mais pra frente Eu volto com vocês Tá cheio aí, ó Outra Audi aí, ó Q3, 4 Também, ó Muito zica Tem uma Mi Band ali, ó No canto E muito zica mesmo Verdade É nóis Em pleno 2023 E um Tesla de mil cavalos Todo depenado Se liga nisso daqui Que insano Elon Musk simplesmente Estaria louco com essa situação Olha isso Tudo fibra de carbono Olha esse volante Que bagulho de louco, mano Os pedais ali, ó Totalmente Depenadaço Olha que bagulho muito louco Somente o banco Olha isso Elon Musk estaria bugando o sistema Com isso Celo Que carro Simplesmente Sensacional E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.